Música Exposição de repente extraordinária está aberta para visitação em Itajaí. Nosso comentarista fala sobre a futura licitação do porto de Itajaí. Primeiro Congresso Internacional de Inclusão no Ensino Superior é realizado na Univale. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Música Olá, está começando o Jornal Univale com tudo que é notícia na Universidade do Vale do Itajaí e na nossa região. Exposição alusiva aos 200 anos de Fritz Miller é aberta em Itajaí. Nossa equipe esteve lá e os detalhes você confere na reportagem. Se estivesse vivo, Fritz Miller completaria 200 anos em 2022. Alusiva a esta data, está aberta para visitação no Cepsu em Itajaí, a exposição de repente extraordinária, que retrata um pouco da vida do naturalista Teuto Brasileiro, que morou em Santa Catarina e trouxe inúmeras contribuições para a ciência. Ela ficou durante todo esse período até o presente momento em Florianópolis, em vários locais, e agora então chega a Itajaí trazendo informações, não apenas sobre a vida, mas sobre a obra do Fritz Miller e em especial essa amizade, essa correspondência, a colaboração científica dele com a obra do Charles Darwin. Isso é para mostrar, para incentivar os nossos alunos, nossos acadêmicos, nossos alunos também do CAL, de que a ciência não está longe, a ciência faz parte da nossa vida, do dia a dia, e às vezes ela tem soluções para problemas simples. A exposição de repente extraordinária está aberta a visitação durante todo o mês de outubro, de segunda a sexta, das duas às cinco da tarde aqui em Itajaí, inclusive com possibilidade de agendamento de visitações para grupos com mais de dez pessoas. Durante a abertura da exposição, uma turma do Centro de Educação Camboriú assistiu a palestra Fritz Miller e os Crustáceos, e pôde desvendar um pouco da curiosidade sobre o assunto. Essa exposição também faz parte da 32ª Semana Nacional de Oceanografia, que ocorre até o dia 22 de outubro, e vai receber cerca de 500 acadêmicos, professores e pesquisadores no campus da Univale, em Itajaí. Vai ser uma semana intensiva de minicursos, palestras, mesas redondas, atividades de cunho científico acadêmico para os nossos alunos, e para as outras 32 universidades que estão participando, estão mandando alunos, estão mandando professores, o pessoal do CEPSU aqui também, outras instituições do Brasil, o Marinha do Brasil, o IBAMA e assim vai, os nossos parceiros. E o que a gente espera é de muito networking, muita conversa, muita parceria, muitas ideias novas, e que isso propicie, então, para nós, para a universidade como um todo, uma nova colocação, para a gente se despontar, então, como o lugar que nós temos na pesquisa nacional. Se você deseja agendar uma visita, envie um e-mail para cepsu.sc.icmbio.gov.br. E para acompanhar a programação da 32ª Semana Nacional de Oceanografia, acesse univale.br.eventos. Continuamos a falar sobre arte aqui no Jornal Univale. Exposição Somos Rosas está aberta para visitação na Univale e faz parte das ações do Outubro Rosa. Vanderwerth traz mais informações. 60 rosas estão expostas no espaço da arte da Univale Campus Itajaí até o dia 27 de outubro. As flores feitas de cerâmica fazem parte da exposição Somos Rosas, da artista Maria Helena Skaglia, em parceria com a Associação do Câncer Amor Próprio. A ideia surgiu ao acompanhar o caso de câncer de mama de uma amiga, o que ocasionou a primeira exposição individual, Sozinhas Somos Pétalas, Unidas Somos Rosas. Em outubro de 2021, estas rosas foram doadas à Associação do Câncer Amor Próprio. A exposição fica aberta à visitação, gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. A Associação Amor Próprio existe há 25 anos em Itajaí. Você pode conhecer mais sobre esse importante trabalho no Instagram, que está aqui na tela. Arroba Associação Amor Próprio. Vamos agora para uma pausa rápida no Jornal Univale e já voltamos. Uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção. A de transformar. Seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia. Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros. Do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização. Da profissão com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro, o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univale. Inscrições abertas. Univale. A gente forma. A gente transforma. Estamos de volta com o Jornal Univale. Sobre a futura licitação do Porto de Itajaí, você confere agora o comentário do especialista em gestão de políticas públicas, professor Luciano Ângel Rodrigues. Como sabemos, o contrato de arrendamento do Porto de Itajaí termina no dia 31 de dezembro de 2022. O governo federal e o Tribunal de Contas da União ainda não definiram as novas regras para o novo arrendamento. O que obriga a Prefeitura de Itajaí, para não ter um problema de continuidade, de realizar uma licitação tampão, até as definições finais, por parte do governo. Já há um vencedor desse sertano, uma empresa do Rio Grande do Sul. Porém, essa licitação tampão foi suspensa pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Se até dezembro deste ano não tivermos uma definição sobre os rumos do Porto, a comunidade portuária e os munícipes de Itajaí terão sua maior fonte de renda paralisada, transferindo seus ganhos para outras cidades portuárias. Obrigada, professor Luciano. E, é claro, nós seguimos acompanhando os desdobramentos desta situação. O primeiro Congresso Internacional de Inclusão no Ensino Superior é realizado na Univale. Os detalhes na reportagem de Catiane Crow. A Universidade do Vale do Itajaí sediou o primeiro Congresso Internacional de Inclusão no Ensino Superior. O evento, promovido pelo Núcleo de Acessibilidade da Univale, o Nau, reuniu palestrantes do Brasil, Itália e Chile. O Congresso Internacional é uma estratégia que o núcleo tem para eliminar ou diminuir as barreiras dentro da Universidade e dos alunos com deficiência. Então, é bem especial essa edição justamente porque é a primeira vez que a gente está fazendo um Congresso Internacional. Já tivemos outras edições que foram simpósios, seminários, palestras, mas a gente nunca teve algo dessa magnitude. Então, a gente preparou tudo com muito carinho, muita atenção. Então, temos palestrantes internacionais, temos palestrantes aqui da região, tem palestrantes de São Paulo também. Então, a gente também teve o cuidado de incluir a comunidade dentro do Congresso. Então, a gente tem algumas associações que estão fazendo parte, temos também alunos da Universidade que estão fazendo parte, professores também. Então, é um Congresso que está recheado de coisas boas, diferentes e importantes. Nos dois dias de Congresso, os principais temas abordados foram o ensino inclusivo, recursos tecnológicos, políticas públicas de inclusão e educação para o transtorno do espectro autista. Além das palestras, a programação incluiu também mostra científica, relatos de experiências e workshops. Eu acredito que seja muito importante porque é um assunto que tem que ser muito debatido, principalmente no ensino superior, que é o tema do Congresso. Pois a gente cada vez tem tido mais alunos chegando na universidade com deficiências e a gente muitas vezes não sabe ainda muito bem como trabalhar com isso, como professor trabalhar na universidade. Então, é muito importante trazer esse debate. Vivemos um momento extremamente propício para falar sobre tecnologias e tecnologias assistivas, porque, afinal de contas, acabamos de sair de uma pandemia e ficou absolutamente evidente o quanto que as tecnologias são fundamentais para os processos de mediação dos processos educacionais, dos processos pedagógicos. E nada melhor do que discutir também como que nós chegamos com essa tecnologia a todas as pessoas. Acho que esse é o nosso grande tema de discussão aqui, como tornar o processo de ensino inclusivo a todos e isso por meio da tecnologia. Então, nós estamos realmente diante de um grande momento aqui e eu espero poder contribuir bastante com as discussões. Vou falar mais das questões tecnológicas, como a inclusão se favorece com o auxílio da tecnologia e que, de alguma forma, é uma carência que nós temos no país no desenvolvimento de soluções voltadas para a inclusão no ensino, em todos os níveis. A Univali está muito preocupada em relação aos alunos com deficiência, a comunidade com deficiência e o congresso é justamente uma capacitação geral para os professores, para os alunos também que irão se informar e precisam saber sobre o que fazer. Então, realmente é uma estratégia que a universidade criou para capacitar os professores e também oferecer um extra-curricular para os alunos. Que iniciativa bacana, hein? Esse foi o Jornal Univali. Nos encontramos na próxima segunda-feira, meio-dia e meia, pelo canal 15 da Claro TV e também pelo youtube.com.br.tv Univali. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri